E a nossa série de vídeos para simplificar a linguagem jurídica continua. Dessa vez trouxemos um termo que é bem comum no dia a dia, mas nem todo mundo sabe o que significa. Você sabe o que é uma sentença? De uma forma geral, para mim, seria uma sentença criminal, entendeu? Você participar de uma coisa e ter, como se pode dizer, uma decisão criminal. Também não sei não. Faz nem ideia. Não. A sentença é quando cumpre a sentença de alguma coisa, mas não. E dessa vez quem vai explicar para a gente é o juiz Herbert Lisboa. Bora simplificar? A sentença é exatamente a instrumentalização, ou seja, a forma como o juiz ao final do processo decide. A gente pode dizer que é a decisão final do juízo de primeiro grau, ou seja, aquele juiz, a lei que está à frente da vara, examinando aquele processo, aquele pedido inicial do cidadão, e ele vai, então, proferir aquela sua decisão. Vai dar a decisão em torno do direito posto. E aí E aí E aí E aí Tchau!